Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Cara, você falou que narrou com o Zico, né? Como é que foi a experiência com o Zico aí? Pô, cara, o Zico ele é um cara maravilhoso, cara. Eu tive a sorte de viajar o mundo com o Zico, acho que uns 5, 6 anos aí, umas 5, 6 temporadas de Champions. E a gente rodava, cara, rodava, porque a gente acabava que a gente fazia as mesmas coisas, era escalado para as mesmas coisas. Então a gente ia no mesmo voo, a gente ficava no mesmo hotel, a gente saía na mesma hora do hotel para ir para o estádio para fazer programa, para fazer o jogo. E aí no dia seguinte o voo, porque quando viaja a gente faz o jogo da terça e da quarta. Então da terça para a quarta você tem que mudar de país e ir para outro lugar e tal. Então pegava o mesmo voo e o resto da equipe, equipe técnica e tal, ia em outro repórter, ia em outro horário e tal. Eu ia muito junto com ele. Então, cara, eu rodeio o mundo com o Zico e é um negócio... Como é que é trocar ideia com o Zico todo dia, cara? Cara, é maravilhoso. Sem contar que ele é um grande de um parceiro, né, cara? O Zico é daquele cara que às vezes acontecia dele terminar a transmissão e ir para o hotel mais cedo. E eu ter que gravar mais alguma coisa e tal. Mas assim, invariavelmente, eu chegava no hotel, está ele com uma cerveja desse tamanho me esperando. Não vamos subir sem tomar nossa cerveja. Estava te esperando aqui, Carecone. O bar fechou, mas está aqui, ó. Dois canecão de cerveja para a gente tomar antes de... Ele é um baita de um companheiro. E eu ia pegando carona com ele, né, cara? Porque aí ele vai no meio do caminho e ele encontra o cara que jogou na seleção francesa e que hoje é comentarista da televisão francesa. Pô, esse cara aqui, ó. André, vem aqui, ó. Carecone, esse aqui, ó. E aí, pô, me apresenta o cara. E eu ia só pescando e pegando informações, absorvendo tudo que ele... Maneiro. Pô, o Zico é fantástico. E ele para, assim, para o trânsito, cara. Para o trânsito. O que esse cara fez, sem querer, sem saber, em Berlim, em 2015... Berlim é uma cidade com muitos turcos, né? A Alemanha tem muito turco. E os motoristas de táxi, eles são a grande maioria turcos. E o Zico foi um grande ídolo do Fenerbahçe. Porque ele foi o técnico da melhor campanha do Fenerbahçe. Até então, a melhor campanha na Champions. Acho que o Fenerbahçe foi até as quartas de final. Eliminou o Chelsea. Naquela época, o David ia fazer a gol. É, então, é isso aí mesmo. Alex Semi. Alex David. É, Dudra Senna, eu acho. Lugano, não sei. É, enfim. Mas é esse time aí. E o Zico, né? Arthur Zico, Arthur Zico, Arthur Zico. E aí, cara, eu entrei num táxi e o Zico, ele não gosta de falar um pouquinho. Ele fala um pouquinho de inglês, fala bem italiano e tal. Mas eu sempre ia com o Zico para ajudar ele. Ele não gostava de andar sozinho. Aí, um dia, eu entro num táxi lá. Você entra na frente, o Zico senta atrás. Tem mais espaço, né? O Zico tem o joelho todo ferrado. O Zico, ele anda meio assim como, né? Coitado. Sofre pra caramba. Aí, o motorista vê pelo retrovisor assim. Arthur Zico! Arthur Zico! É, Arthur Zico e tal. Aí, ele falou, Arthur Zico! Arthur Zico! Arthur Zico! Aí, ele falou, escuta, posso eu tirar uma foto com ele quando chegar no hotel? Falei, claro, pô! Galinho, vai tirar uma foto com você? Claro, pô! Claro, tal, tal, isso aqui. Só que nisso, cara, ele já botou no zap. Hum! Pá! Tô indo pro hotel tal, meu Deus! O Zico tá no meu carro. Tô indo tirar uma foto com ele no hotel tal. Malandro! Quando a gente chega perto do hotel, tô vendo uma fila de táxi. Um negócio assim, uma balbúrdia. Falei, cara, o que que tá acontecendo, hein, amigo? My friends! My friends! My friends! Caraca, cara, tinha uns 100 caras pra tirar foto com ele. Motorista de táxi. Nossa, pararam a rua. Pararam a rua, cara. Pararam a rua. E ele, foto, um com um... Cara, um por um. Ele é... Ele é um cara fantástico, cara. O Zico é... O Zico é brabo. O Zico é brabo. Vocês têm razão em tê-lo como maior ídolo de... E claro que eu passava o dia zoando ele, né? Porque ele parava pra tirar uma foto. Juntava três, quatro caras. Pô, assim, sei lá, no interior da França. No interior da Alemanha. Né? Flamenguista, rubro-negro pra caramba pra tirar foto. Porque ele fala, pô, Zico, isso que você jogou no Flamengo. Imagina se você tivesse jogado no Corinthians, cara. Imagina se você tivesse jogado no Corinthians. Mas só imagina. Zoação apenas. Zoação. Zoação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.